E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu virei amigo desses cachorros, que eles tão latindo aqui pra mim. E galera, cês tão vendo que, mano, tô diferente aqui, né? Tô sem camiseta, coisa que eu não costumo fazer nos vídeos. Tô com outro boné, que não é nem o meu. E tô na praia, tá ligado? Eu parei aqui pra começar esse vídeo aqui, porque hoje, mano, e já tem uma coisa muito errada aí acontecendo na Porsche, rapaziada. Nesse momento aqui, agora, eu fiz o que eu jurava, que eu nunca ia fazer um dia, eu fiz, cara. Eu fiz aqui, eu peço perdão pra todo mundo, mas, ó, eu enchi o carro de homem. Ah, não. Mas é só homem bonito, pelo menos, né? Gabriel, William Santos, Silva Sal, Charles. Calma, quem que só tem homem, hein? Beleza? Ah, eles tão comigo aí hoje. Rapaziada, eu vim tirar umas férias e eu vim junto com essa rapaziada aqui. Eu falei pra eles que eu tava indo dar um rolê ali na praia com a Porsche, depois que a gente trocou ali o escape dela, né? A gente pegou e fez ali o difusor. E, mano, eu vou até pedir ajuda aqui, ó, pro meu amigo aqui, Gabriel. Gabriel, pegar e dar uma ligadinha. Você não quer nem dar uma acelerada nela, né? Pior que não, hein? Então tá ligado aí, Gabriel, pra galera entender, tá ligado? Ó, filha lá, ó. Gabriel, você não tem uma Porsche porque não quer. Ah, mas tá ligado já. Ah, ó, muda pro modo esporte aí, Gabriel. Sabe? É aqui, ó. Aí, ó. Aí, rapaziada. Olha o jeito que ficou o ronco. Gabriel, emocionou aí? Que bonito, né? Ah, ó. Aí, ó. Aí, aí. Bora causar? Vamos, vamos. Vamos comigo? Vai lá, vai lá. Ele falou que queria acompanhar. Essa viagem tá interessante. E agora, vamos sair daqui, entrar aqui na Porsche. Só vou configurar uns negócios aqui pra gente filmar. E vamos que vamos, né? Já deixa o like aí nesse vídeo aí. Se inscreve no canal também. Final de ano. Chegou. Ano acabou. Tá chegando um ano novo aí. Que vai ter muita coisa nova aí pra vocês acompanhar, beleza? Então, vamos entrar aqui, moleque. E, bora lá, diretamente pra praia. Passeada, o negócio é o seguinte, mano. Será que vai ter trânsito ali? Será que vai conseguir descer a praia, pelo menos? Mano, peguei o carro em novembro. Novembro. E peguei aqui na praia. Já fiz meus rolês aqui. E dessa vez, tá vindo, né? Mais equipada. Aqui, ó. Soldado de guerra do lado. Como que fala, é subtenente ali atrás. Coronel do outro lado. E aqui, o Major, né? Então, quem manda é o Major, né? Major, né? E, mano, vamos ver como que vai tá ali o negócio. Igual, né? O Camboriú, né? Camerazinha 360 ali atrás. Filmando pra vocês verem. Aqui, vamos. Deligente. Caralho, já tá dando vertígio. Oi? Tá dando vertígio. O que que é vertígio? Tô com medo de perder a câmera lá atrás, hein? Vê se tá lá, vê se tá lá. Ah, não, tá, tá. Tá, certeza? É. Ai, 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 velho. Sim, tem aqui. E se alguém pegar a câmera e sair correndo, hein? Pensou? Pode acontecer. A gente sai correndo atrás. Pode correr, né? A gente não abandona o carro. É baixo. E o outro pega o carro e sai com o carro. Aí, feio. Aí, ó. E hoje nós vamos andar no Monterros. Mano, essa praia é muito bonita, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Segura, pega a visão. Moleque. E aí, bem-sezão de guerra. Ó, os meninos já mandando do story. Caceta. Eu vou mandar do story aqui também, né? Eu mandei do story, né? Eu mandei do story, né? Falei, eu não paguei caro pra chegar até aqui pra isso, né? Ai, 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 rapaziada. Olha aí, ó. Ai. Ai, caramba, ai, caramba. Travou aqui o Instagram. Instagram. Caramba. Mano, quer gravar, mano? Desisto. Desisto. Se gravar aqui, não grava, velho. É, rapaziada. Aí é complicado, viu? Mano. Será que o Porsche vai causar ali, velho? Desculpa só agora, hein, rapaziada. Não tá tão lotado igual das últimas vezes, parece? Parece que no feriado que eu vim tava mais lotado. É, tô achando que assim, hoje é dia 27. Né? Esse vídeo eu acho que não vai sair no dia 27, mas é dia 27. Eu acho que é dia 28 e dia 29, isso aqui não vai dar pra andar, hein? Não vai dar pra andar, né? Né? 3 milhão. Não tem jeito. É, tipo, é porque eu acho que mal acabou o Natal aí, então acho que é por isso, viu, rapaziada? Mas vocês vão ver ali na praia, ali na praia já tá um negocinho, uma baguncinha. Tá bom. Tá uma baguncinha ali. Tá uma baguncinha ali. Se alguém pegar ela sair correndo, ou dela pegar e acabar aí, tipo, caindo e quebrando inteira e perder a câmera, né? Vocês já ouviram, eu não corto de gírio nesse carro aqui ou não? Não. Não, só uma, hein? Não dá, né? Porra. Não tem barulho, hein? Não ouviram não? Não, certeza? Ah, pronto aí, ó. Ah, polícia, enquadra, enquadra, enquadra. Você tem um chip aí, né? Mãe na cabeça, mãe na cabeça, né? Ah, meu Deus, calma aí, moço. Nossa, calma aí, moço. Vai, Teste. Vai, vindo. Tá merda, hein? Vira aí. Vira aí. Vira aí, vindo. Ô, seu guarda aí não, seu guarda, você decide. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ué? O elemento passou reto. Mas não tinha ambulância atrás de nós? Eu tinha que iria também. Era só uma van branca. O que que a van tava... Ah, não, velho. E eu devo ter tomado multa ali, que eu tenho sorte com multa. Tinha radar ali? Ah, acho que não. Ai, ai, ai. Eu acho que ali já dá pra virar pra ir pra praia, ainda não? Vocês acham? Um pouquinho só. Um pouquinho? É. Desce aí, velho. Vocês estão prontos aqui então pra nós acelerar agora e meter o voo. Vai começar agora, brincadeira? Ahn? Pode começar? Tá. Certeza? Não. Se eu soltar aqui, né, decola, você sabe, né? Então vamos, vai. Hã? Vamos. A mina com o namorado ali, olhando pra nós, ó. Nossa, padinha. Poder do Porsche, hein? Nossa, bonita. Olha minha ex ali, ó. Ei! Saudade, ei! Que saudade isso aí, mano. Saudade isso. Sem lembrado. Saudade que eu tenho de sorriso, entendeu? Rapaz. Isso que é amizade. Outra arrancadinha? Será que canta pneu? Não canta. Não? Lá os controles aqui. Vamos ver. Não. Aqui dentro não, né? Dispara, meu amigo. Esse copo aí você mata ele numa só se você estiver tomando. Pra fazer isso. Nesse projeto desse, como tudo. É, rapaziada. É bagulho louco, hein? Já dá pra virar ali, não? Caixa. Acho que dá, né? Acho que dá, né? O que você acha, Capitão? Ó. O que você acha, General? Vira à esquerda. Esquerda? Vira à esquerda e tal. A gente vai chutar logo na frente, eu acho que é. General falou pra virar à esquerda. Tá aqui, ó. Patrocinado aqui, ó. FKS. 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 O que é FKS, tá? Forks. Forks. Já tive um carro desse aí, hein? Veloster? É. O carro já foi famoso na música lá, né? É, porque foi na hora que tava, na hora que tava boa. Agora é na hora que dá umas causadas, hein, viu? Porque aqui tem bastante gente. E, cara, tá lotadinha pra, hein? Aumentaram tanto aí a areia que parece que tá sobrando espaço, hein? Tá sobrando espaço mesmo. É, olha, já dá, eu tô achando que eles vão aumentar essa rua, hein, velho. Sério, velho. Olha o espaço que não cabe na outra rua ali. Caralho, cabe mesmo, velho. Cabe muito na outra rua. Olha o tamanho dessa praia, velho. Tem que ter que andar, né? Ai, meu Deus do céu. O cara que monta ali atrás na câmera, aí pega... Ui, pessoal. Ai, ai. Mano, o balneário é massa, né, velho? Massa demais. É, massa. Tem gente bonita, cara. Tem uns caras que vendem milho, é bonito. Ai, ai, você tá falando pra... Você pegou estranho, hein? Você tá de olho no vendedor de milho, mano. Corta, corta essa parte. Não corta, não, Victor. O cara ali tá com milho de baracueca. Oi, rapaziada do céu. Dá vontade de entrar cá ali naquela areia, dá só um cavalinhozinho de pau? Ah, vamos, vai, vamos, vai. Vamos tentar. Não tem, eu sei, não tenho nenhuma vontade aqui. Pode entrar aqui, ó. Você por aqui, mesmo? Não tem esse animal, hein, velho. Você vai parar lá na roda de grande. Não nem vai preso, não, né? Acho que não. E pega, dá um... Ai, caramba, hein. Pegou a câmera, por isso. Pegou a câmera? Ah, não fala isso, que eu queria que você... É, mano, a corcheira aqui tá roubando a cena dos loirinhos, hein? Opa! Roubando a cena dos loirinhos ali, hein? Olha, ele tem duas, velho. Ali, olha, ele tem duas, ele tem duas. Olha, você tá olhando pra nós. Uau! Saudades! Opa! Olha, o menino é diferente, né? A sobrancelha dela... Vontade de pegar ela naquela loira de novo, velho. Já tinha pegado ela, né? Esses dias aí eu tinha vontade também. É. Vontade de ter a vontade de novo, né? Se eu tivesse escutado o que meu pai falou, eu tava rico. É, rapaziada, o bagulho aqui tá... O que que seu pai falou? Tá bom pra gente, hein? Cabeçinha de semana ainda, então, tipo, tá mais calminho. Não vai dar uma causada aqui agora, ali, na roda gigante. Não vai causada aí na praia brava. Aí depois, a gente vê que não vai apontar. Amanhã a gente vai fazer aquele negócio lá, né? Amanhã, lancha, lancha. Lancha amanhã, hein, rapaziada? Amanhã é lancha já? Amanhã é lancha. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, hein, bicho. Não sei não, rapaziada. Não sei. Tentar, vou tentar. Só se tiver vídeo interesseira, daí eu gravo. A gente tem que parar de... A gente vai emagrecer desse jeito. Ou nós também, né? Nossa! Ela deu risadinha, hein? Ai, que lhe chanfosa. Com a cara de que vai dar o golpe. Moçada, vocês não têm noção do que é a mulherada aqui. Loucura, loucura! Fala aí, tipo assim, ó, vocês aí. Fala aí pra mim, brevemente, aí. Tipo, vocês nunca passaram, assim, tipo, fazendo essa funçãozinha assim na primavera. O que vocês acham? Eu fiz uma vez dela aí. Dá vergonha? Vocês ficam vergonha? Eu fico muito, mulher. A mulher da olhando é pesada. Não gosto não. E não é só as mulher, né? Tem muita gente. Tem os homens olhando pra mim, a mulher olhando. Os homens olhando feio, os homens olhando... Ficando envergonhado, já. Eu passei de bicicleta aqui uma vez, não foi assim, ó. É, rapaziada, foi uma calzadinha, você passei de bike. A gente fez que eu e o Charly, em vez de Del Rey, velho. Todo mundo olhava também. Empresta esse Del Rey, porque vocês estavam empurrando. Ebrou. Todo mundo olhava, eu trouxe aqui. Acabou o gasolina, certeza. Vou fazer o seguinte, mano. Vou seguir aqui pra Praia Brava. Praia Brava. Logo ali pra cima. E deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse rolezinho aqui na beira da praia. De Porcheira, Panameira. Com os soldados aqui, né, que vieram junto. Eles nunca participaram de um vídeo comigo, eu trouxe eles junto aí, né. E... Quem sabe aí nós não gravamos mais coisa aqui na praia junto aí, né. E... Vocês vão acompanhando. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.